em Manaus. Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de Rosa Rinaldi e no programa de hoje vamos falar sobre animais atuando como terapeutas. Para conversar com a gente, convidamos Patrícia Clainho de Oliveira da ONG Pelo Próximo, que é a solidariedade em quatro patas. Patrícia, explica pra gente em que consiste a pet terapia que vocês oferecem. Somos uma associação sem fins lucrativos que realiza a terapia, educação e atividades assistidas por animais desde 2010, fundada pela Roberta Araújo, que é a nossa coordenadora geral. E nós atuamos junto a instituições, casas de saúde, centros de saúde, hospitais do Rio de Janeiro, promovendo essa interação entre os homens e os animais e os benefícios terapêuticos que são proporcionados para a saúde física, emocional e mental dos atendidos. a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar formada por profissionais da área de saúde e outras áreas também que realizam um trabalho muito sério, muito consistente. A gente leva não só informação como educação, fazendo prevalecer também a questão do direito dos animais, dos deveres e toda a questão de respeito com eles e todos os benefícios que eles trazem para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida e para o nosso bem-estar. E todas as áreas são importantes, todo voluntariado é importante nos atendimentos. Quer dizer, os atendimentos são feitos pelo voluntariado. Isso, todos são voluntários. Tá, e outra coisa que eu gostaria de saber de você, como é que vocês escolhem esses voluntários, tenham um pet chamada, como é que a pessoa, como é que vocês percebem que eles vão tratar bem os bichinhos? Sim, a gente faz uma seleção, né, um cadastramento pelo site, para os voluntários que estão interessados em entrar no projeto. Esse voluntário leva o seu animal ou ele pode entrar sozinho? Não, não. O voluntário, ele primeiro passa por um cadastro que você tem que fazer no site, com várias perguntas para ver como é o perfil do pet, tem que ter mais de um ano, tem que ser castrado e ter um perfil muito dócil. Um cão, assim, tranquilo, que goste de estar em contato com pessoas e... Os animais vão trabalhar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eles vão com seus donos ou eles vão com pessoas da ONG? Sim, nesse processo de seleção, inclusive, é feita uma entrevista também com esses donos, porque é uma responsabilidade o voluntariado. Às vezes a pessoa entra no voluntariado achando que vai um dia, participa, visita uma instituição e é um compromisso regular. Então, esses voluntários também são avaliados, não só o cão. Então, existem etapas. Primeiro, vai ver com a adestradora, vai fazer simulações de situações que acontecem nos ambientes de atendimento para ver como aquele cão vai interagir. Depois dessa avaliação, ele passando nessa avaliação com a adestradora e a coordenação do projeto, o animal tem que seguir para o veterinário, para avaliação veterinária completa, para ver como está a saúde dele e todos os cuidados para que ele possa estar em contato com os outros animais do projeto e os pacientes. E depois são feitas três visitas testes. Depois dessas visitas, no ambiente ali de trabalho mesmo, vai ter o ok final para dizer, olha, você agora é um pet terapeuta do projeto pelo próximo. Então, tem que ter muito critério, muita responsabilidade. Patrícia, e quais os resultados que vocês observam com esse tipo de tratamento? São muitos os benefícios que a gente vê principalmente na parte fisiológica, na liberação de neurotransmissores. Então, por exemplo, neurotransmissores, dopamina, fenilatamina, que atua no ânimo, na parte de, como antidepressivo, endorfina, que vai trazer alívio à questão da analgesia, bem-estar, aumenta a taxa de hormônios como prolactina, citocina, diminuição do cortisol em excesso, que é o que causa o estresse. E para os idosos, então, todos os pacientes, mas os idosos a gente vê que é possível proporcionar uma estabilidade maior dos níveis da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, da frequência respiratória e principalmente da sensação de dor também. Então, é um bem-estar muito grande. A gente vê a interação, idosos que às vezes estão isolados, às vezes a família visita muito pouco, ficam muito solitários, não tem força para levantar um talher. E, de repente, naquele dia que vai chegar a visita do projeto, ele quer tomar banho, ele quer pentear o cabelo, ele quer passar um batom, ela, no caso, quer passar um batom. A gente vê essa questão do benefício não é só com os cães, né? Então, as calopsitas, gatos, pois é, as calopsitas fazem um trabalho muito bonito com a parte de mobilização dos membros superiores, membros inferiores. Aí, você apoia a calopsita na coxa do idoso, para que ele faça exercícios com a fisioterapia ou com o profissional que estiver lá fazendo atendimento. Então, a gente põe a calopsita no braço desse paciente, faz ele trazer, dobrar o braço, movimentar, mobilizar as articulações para a calopsita vir dar um beijinho. E é um trabalho muito bonito com as calopsitas e os gatos também. Os gatos são, não é mais difícil? É, é mais difícil, tanto que nós temos vinte e três, vinte e quatro cães e dois gatos. Porque tem que ser um gato realmente muito calmo, porque vai sair do ambiente da casa. O cão parece que é mais familiar ao idoso. É, acho que tudo é uma novidade. É questão do afeto. É, e as calopsitas também são muito, muito importantes. Eles também, os cães e as calopsitas vão aos hospitais e é muito importante também esse atendimento com as calopsitas. Os gatos é que ainda, pela nossa legislação, ainda existem algumas barreiras aqui no Rio de Janeiro para os hospitais, mas a gente está abrindo portas. Tá, vocês existem desde quando? Desde 2010. O projeto agora vai completar dez anos de atuação no Rio de Janeiro. E agora, pegando de trás para frente, como é que foi essa ideia? Por que surgiu essa ideia? Lá fora, isso é mais comum, né? Isso, na verdade, isso foi introduzido no Brasil pela Nise da Silveira, né? Médica. É psiquiatra, né? Isso, psiquiatra. E ela começou a ver como era importante para os pacientes esquizofrênicos a responsabilidade do cuidado do animal. E foi trazendo e desenvolvendo esses benefícios para parte das intervenções assistidas por animais. Na época, até com galinhas. Então, assim, a gente vê muitos benefícios para os idosos, porque vai trabalhar nos atendimentos, a parte de motricidade fina e global, a coordenação motora, lateralidade, a marcha que fica um pouco mais comprometida, o equilíbrio, a questão de labirinto, né? E o comando do cérebro também? Sim, a parte cognitiva, a gente vai despertando questões, assim, para melhoria da parte cognitiva. Exercícios, atividades que estimulem o idoso a participar e aí a gente tem aquele grande amigo facilitador. Até para crianzinhas, né? É indicado, né? Sim. A gente faz visitas em hospitais pediátricos, também no Instituto Benjamin Constant, que lida com crianças com múltiplas deficiências e no INCA 4, no setor de terminalidade também, com cuidados paliativos. É um trabalho que a gente vê, assim, a comprovação científica já embasando todo esse trabalho e os hospitais cada vez abrindo suas portas para essa ajuda, para essa parceria tão boa. Existe uma preocupação muito grande hoje em dia com a doença da alma, né? Que é a depressão e também com a Alzheimer, que é o terror dos idosos. O que você me fala desse acompanhamento dos bichinhos com esse tipo de doença? É, eu acho que, assim, os idosos contam, todas as idades, a gente pode contar aí com um excelente antidepressivo. Não, qualquer idade, a gente vê a quantidade de jovens, adolescentes e crianças que estão num quadro depressivo. E isso está ligado à solidão? Eu acho que é uma inquietude, né? Pela nossa rotina, é uma coisa, todo mundo no seu quadrado, né? Fechado no seu celular, que não se preocupa com o próximo. Você pergunta se está tudo bem para o porteiro, dá bom dia, boa tarde, você não espera nem responder, você está com pressa para ir para algum lugar. Então, assim, eu acho que não tem idade. Uma coisa está fazendo outra. Exatamente. Então, a gente vê em todas as idades, mas, assim, são os melhores antidepressivos. Não precisa de receita controlada, o amor vem em patas, vem em asas, vem em companhia. A minha, por exemplo, tem três patas, então eu brinco a solidariedade em três patas também. Ela foi vítima de maus tratos e superou. Então, a gente passa isso, é a superação, é possibilidade, é carinho, acolhimento. Esse otimismo deles passa tudo isso? Passa, transforma, não só a quem a gente está até, a gente está com foco no atendimento no paciente, mas a equipe, quando a gente chega, já fica ali, muda o astral no hospital. A equipe de enfermagem, a equipe multidisciplinar, os próprios médicos que vão passando, às vezes ficam um pouco receosos, dali a pouco estão ali querendo tirar foto com cachorro, fazer selfie. Agora, me diga uma coisa, como é que é essa rotina de vocês? Vocês fazem uma visita semanal, vocês fazem uma visita de 15 em 15 dias, como é que é isso? Então, tem equipes para cada instituição. Por exemplo, o Inca 4, são visitas quinzenais, o Centro Pediátrico da Lagoa, semanal. Então, a gente separa as equipes com seus cães e os voluntários sem animal, que são muito importantes para essa aproximação, né? A equipe é com o voluntário com o animal e sempre o voluntário sem animal ajudando também. Mas é o mesmo que vai no Inca? É o mesmo cachorro que vai ou muda? Depende da disponibilidade da pessoa. Às vezes, tem disponibilidade, flexibilidade no horário de trabalho, aí pode fazer a visita semanal. Se não tiver como fazer a visita semanal, tem o atendimento aos idosos, que são as casas de longa permanência, que é sempre aos sábados. Sim. Então, às vezes, a pessoa tem um trabalho pouco flexível, aí ela sabe que vai fazer os atendimentos aos sábados. A gente pede, pelo menos, que tenha um compromisso de uma vez semanal. Sim. E o ponto fixo de vocês? Vocês recebem visitações também? Não, nós não temos espaço físico. O grupo de voluntários se desloca para aquela instituição. Sim. Não temos nenhum apoio do governo, nenhum apoio de empresas privadas. Uma pena, né? Explica, tintim por tintim, como é que eu faço para me inscrever na ONG? Busca o nosso site www.peloproximo.com.br Telefone? Telefone 96-871-3269 21, né? 21. Então, repete. 21. 21-96-871-3269 E eu faço o quê? Lá você vai fazer o cadastro, enviar o seu cadastro. Tem o cadastro com animal e sem animal. Ele vai ser avaliado pela equipe, pela coordenação, para ver se está dentro do perfil para o projeto. Mais de um ano, castrado, extremamente dócil. Para depois passar para as outras etapas, que são a avaliação com a adestradora do projeto e com a equipe. Depois, a avaliação do veterinário, para saber se está tudo ok com a saúde, que é muito criterioso. E depois, vai fazer as três visitas testes. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Agora, eu tenho uma instituição e eu quero me inscrever na ONG para receber a visita. Lá também. Você vai fazer o cadastro por lá. A gente tem uma fila de instituições esperando e precisando de mais voluntários para a gente poder ampliar os nossos atendimentos. Então, na medida que a gente consegue... É um agendamento, né? É um agendamento. Lá tem marcação de visitas, uma aba só para isso. E aí, a gente vai seguindo a fila e tentando ampliar esses atendimentos. Patrícia, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradeço a sua presença primeiro, claro. E gostaríamos que você deixasse uma mensagem a propósito. Esse pedido de mais voluntários para que o serviço de vocês possa crescer mais. Agradeço muito pelo convite, em nome de toda a equipe, em nome da nossa fundadora, Roberta Araújo. E peço que todos vocês acessem o site, que possam conhecer de perto esse trabalho, colaborar, divulgar. São várias formas de ajudar. A gente também tem uma loja virtual e os produtos que são vendidos 100% são revertidos para compras de material, para os trabalhos de atendimento do projeto. E é importante a divulgação para que a gente consiga mais apoio. Porque, infelizmente, a gente vai com coração, mas a gente precisa de suporte, apoio, patrocínio, para que a gente possa chegar a mais instituições e ajudar mais pessoas. Patrícia, agradeço muito a sua presença também. Foi de grande valia. Muito obrigada. Espero ter ela outras vezes conosco. Será um prazer. Novos esclarecimentos, tá bom? Obrigada, Sinha. E aos nossos ouvintes, obrigado pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco Apresentação Diva Pérez e Rosa Rinaldi Equipe Técnica Daniel Barros Gledson Augustos e Eduardo Sobral Locução Leonardo Alexandre Produção Rádio Erge Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3 Diva Pérez 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 O que é isso?